O sol tava dormindo A noite tão calada, muito fria Faltava um acorde na minha melodia Faltava seu sorriso lindo todo dia Eu vi um arco-íris Depois da chuva veio a magia Mudou a minha sorte Era tudo que eu queria Você que vai pintar meu mundo de alegria Maia, anjo de saia Fonte salva maia Filha de mamãe papaya Maia, Deus da Himalaia Você é minha praia Amor que não acaba mais Eu vi um arco-íris Depois da chuva veio a magia Mudou a minha sorte Era tudo que eu queria Você que vai pintar meu mundo de alegria Maia, anjo de saia Flor de salva maia Filha de mamãe papaya Maia, Deus da Himalaia Você é minha praia Amor que não acaba mais Amor que não acaba mais Oh maia, anjo de saia Flor de salva maia Filha de mamãe papaya Maia, Deus da Himalaia Você é minha praia Amor que não acaba mais 怕 eyes of my hand Amor que não acaba mais Ah excuse-a E ó jesus Scripture Normal Val Tam Marco Legenda Adriana Zanotto